Bem-vindos a mais um Aprender a Comer, com a nutricionista Mariana Chaves. E agora, que veio o bom tempo? A sugestão é mais jantares com saladas. E eu pergunto, Mariana, olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Porquê jantares e não almoços? A ideia é, em regra, nós não gostamos de comer o mesmo almoço e ao jantar. Se fizermos o exame de consciência, é muito comum as pessoas fartarem-se, é natural. E a verdade é que se o almoço for muito light, e aqui estou a falar da refeição em si ser a salada, se o almoço for muito light, acabas por ter mais vontade de comer ao final do dia. E não conseguimos gerir tão bem as nossas vontades. Estas vontades final de dia acabamos por cair mais vezes em tentação. Chamada hora do lube, não é? Exatamente. Por isso, eu estou a falar de refeições de salada, não é? E não de ter a salada como acompanhamento, porque isso deve acontecer sempre, ou em alternativa a ter os legumes cozinhados. O almoço é suposto ter, mas, por outro lado, fazer as saladas mais ao jantar como regra, portanto, ter aqui algumas estratégias, não é? Agora, de repente, durante a semana, que são sete jantares, ter aqui a regra de que alguns jantares vão ser saladas, vai nos permitir fazer uma melhor gestão também calórica do nosso dia. Ou seja, se nós conseguirmos, se há aqui alturas do dia em que temos maior tentação, ou porque vamos almoçar uma coisa que gostamos mais, conseguimos depois gerir até ao final do dia o que estamos a consumir em termos calóricos e, consequentemente, o nosso peso, não é? E isto, imagina, comer apenas uma salada de folhas verdes, manjericão e meia mozarela à hora de almoço. Isto vai fazer com que, de repente, fiquemos saciados na altura, sim, porque tem fibra, mas depois, passadas duas horas, já terminamos totalmente a nossa digestão e vamos ter imensa vontade de comer mais alguma coisa. Enquanto que se essa salada for à noite mais rica, não é? Do que termos só uma sopa, porque uma salada consegue ser bem mais rica, com mais nutrientes. É isto que eu quero dizer do mais rico. Até com mais vitaminas, porque não sofreu aquecimento. E, na verdade, já acabou o nosso dia, não é? Portanto, já é uma gestão mais fácil. E, portanto, tu escolhias saladas ao jantar por ser, enfim, estamos num bom tempo para isso, mas por outras razões. Há razões mais importantes só do que o bom tempo. Sim, sim, sim. Eu acho que agora há mais abertura para as pessoas, para se falar deste tema das saladas. Não é preciso algo quente e confortante, não é? Sim, sim, tem mais abertura. Mas, realmente, eu aqui deixo as minhas cinco principais razões para escolhermos um jantar de salada. Será porque, primeiro, claro, aquilo que falámos, que é uma refeição menos calórica à partida e, portanto, num período em que vai haver menos atividade, que é a seguir aos jantares. E, portanto, não há grandes necessidades energéticas. Mas isso se for bem combinada, não é? E com os molhos controlados, ou os molhos controlados. Segundo ponto, o ser fácil de gestão durante a noite. Para algumas pessoas que têm mais dificuldade em ter um sono tranquilo, isto é um ponto importante. Nós sabemos que a atividade metabólica é mais lenta à noite, ou seja, na verdade, nós produzimos menos enzimas à noite. Portanto, comer, vamos pôr aqui um exemplo, uma carne de porco à lentejana, à noite, vamos digeri-la menor, menos bem, do que se comêssemos na hora de almoço. Portanto, à noite é realmente a altura para escolhermos refeições que sejam mais fácil de gestão. Terceiro ponto, eu diria que é porque tem muito mais nutrientes, em especial antioxidantes, para combater o stress todo do dia que passou. E eu acho isto mesmo relevante. Ou seja, se eu vou buscar diferentes tipos de vegetais, se eu vou pôr sumo de limão ou frutas, se eu adiciono queijo, se eu adiciono frutos secos ou sementes, ervas aromáticas, todas as que são as secas e as frescas também, não é? Aquelas saladas que vêm com coentros, ou juntar o manjericão. Eu estou a pôr mais vitaminas e mais antioxidantes do que, por exemplo, comer um bife de peru com arroz branco. Mas já lá vamos voltar às combinações certas, para ter mais quantidade de antioxidantes possíveis. Portanto, queria-te dar mais duas razões. Quarta razão é porque é simples e prático e rápido. Portanto, a ideia é não perder muito tempo na cozinha, ao jantar, a não ser que já seja uma coisa que está preparada. E, portanto, este é um ponto importante. As coisas estão preparadas e nós juntamos, não precisamos de confeccionar. Ao mesmo tempo, também permite variar ingredientes. Por exemplo, começar a juntar uns pickles, se não temos o hábito, porque é um prebiótico importante. O edamame, que é uma leguminosa, vá, que é uma boa fonte de proteína. Existe em conserva, por exemplo, mas também congelado. Rebentes de vegetais, é aqueles germinados que têm o maior concentrado de vitaminas. Também podemos, imagina, comprar um por semana ou um por mês. E naqueles 5 ou 6 dias podemos ter ali como se fosse um multivitamínico na nossa salada. Uma couve fermentada, mais uma vez, ótimo para o nosso intestino. Grãos integrais. Isto é uma coisa que muitas pessoas às vezes dizem, não consigo introduzir isso no meu dia-a-dia. Faço o jantar para os minutos, arroz branco, massa cozida, batata cozida e pronto, não me vou pôr a fazer mais nada. A verdade é, se calhar, 2 horas da semana para preparar algumas destas coisas, como ter salada, cenoura ralada já cortada ou couve, couve coração juliana, que é o típico de uma salada chamada coleslaw, mas que muitas pessoas adoram, só que não têm o hábito de preparar isto. E depois é que cozer grãos integrais. O que é que é um grão integral? Seria o arroz integral, mas seria o grão de cevada ou o grão da aveia. Tira imensa fome. Se colocar 2 colheres de sopa numa salada, aquela salada realmente vai-nos parecer um prato que enche-nos muito mais do que só uma simples mistura de verdes. Mas para isto é preciso já estar cozinhado, como é óbvio. E portanto aqui, o que é que eu vos quero dizer com isso? Para além destes grãos, aqui noa também é uma hipótese, vai ter mais variedade e mais flexibilidade. Eu não vou estar a comer. Eu posso inovar, para aquelas pessoas que não adoram estar sempre a comer a mesma coisa, eu posso inovar e estar sempre a experimentar coisas novas. E por último, porque este ato que eu acabei de explicar, promove hábitos alimentares saudáveis. Ou seja, nós estamos a preparar uma salada e estamos a aumentar a nossa consciência dos ingredientes que estamos a introduzir e o que realmente queremos experimentar e dar mais valor para a nossa saúde, isto está a fomentar hábitos saudáveis para todos. Mas achas que é uma boa ideia passar a comer apenas salada ao jantar como método? Olha, acho que não, porque imagina, nós fazermos sempre, sempre isso, vai-nos cansar. E acho que a variedade é muito importante. Então dirias o quê? Duas, três vezes por semana? Três vezes, eu acho que é o número mágico. Porque reserva, se calhar, um jantar para uma coisa que é mais especial durante a semana e, na verdade, tens ali seis refeições que tens que preparar e das seis, três, serem esta salada. Porque a variedade é importante e também, às vezes, há comidas que nos saciam mais, há vezes em que estamos mais cansados ou que estamos com os familiares. E também eu noto que, para termos uma estratégia alimentar mais completa, às vezes é importante instituir regras e objetivos concretos. Portanto, os três parece-me que é uma rotina saudável. Há também a hipótese de pôr mozarela, queijo fresco, ricota, mas farias uma salada só com queijo? Olha, esses três queijos estão perfeitos. Portanto, são queijos brancos, que isso quer dizer o quê? Que são queijos com pouca gordura e com proteína. Por isso, eles podem lá estar. Só, só com isso, acho que não. Era mais completa se juntássemos outros ingredientes. Porquê? Porque esses queijos, mas atenção, esses queijos, acho muito bem que lá estejam. São uma boa fonte de cálcio. Mas juntavas outras coisas, não é? Sim, eu juntava, por exemplo, boas fontes de ferro, que o queijo não tem, e se calhar ia também ter o truque da vitamina C para melhorar a absorção de ferro. Porque é suposto, ao almoço e jantar, terem alimentos com este mineral, com o ferro. Então, quando falas em ferro, estás a falar de que alimentos? Olha, proteína animal, claro, não é? Que é a melhor fonte de ferro, ou seja, que nós observemos melhor. Isto é o ovo cozido, o atum, o frango, o miolo de camarão. Estou a falar tudo em soluções que são super práticas, mas também pode ser o resto da carne assada do dia anterior, como é óbvio. Mas se quiserem aproveitar para ter um prato mais vegetariano, pensem em juntar, por exemplo, as folhas de espinafres. São boa fonte de ferro, desde que tenham sido demolhadas 10 minutos para tirar ali o oxalato, que é um antinutriente. Tem que ser demolhadas as folhas? Sim, 10 minutos. Aquelas folhas que já vêm... Lavadas. Não é só lavadas, quer dizer, que são aquelas, digamos, aquelas folhas mais pequenas, não é? E que se podem comer cruas. Sim, é para comer cru. A ideia é... O próprio vegetal tem esta substância, o oxalato, que nós chamamos antinutriente. Porquê? Porque bloqueia a nossa absorção de alguns nutrientes, um deles é o ferro, mas ela existe a proteger a erva do meio ambiente, sabe? Então, uma das maneiras que nós arranjamos para reduzir a concentração é passar para a água essa substância. Não tira na totalidade, mas tira uma boa parte. Ok. Também as covos, como eu falava há bocadinho, a covocuração em juliana também é uma boa fonte de ferro. A beterraba, cozida. Claro que a folha é melhor, mas atenção, crua não é bom, sou salteada. O manjericão também é uma boa fonte de ferro. Claro que estamos a falar em quantidades mínimas, ou seja, para ser mesmo equiparada a um ovo, eu teria que ter um prato cheio de manjericão, mas a ideia aqui é complementar vários. As sementes, e os frutos secos também, amêndoas, nozes, sementes de abóbora, sementes de girassol e as sementes de canham. Por isso, agora, a truque da vitamina C, adicionar som de limão, adicionar pimento, seja encarnado ou amarelo, ótima fonte de vitamina C. Depois, salsa, coentros, outras frutas, como o kiwi, os morangos, para além dos citrines que nós todos sabemos. Agora, não posso deixar de dizer também as leguminosas, também é uma ótima fonte de ferro, ervilhas cozidas, feijão cozido, mas de preferência em casa, para sair dos antinutrientes, o edamame que eu falava há pouco, por exemplo. Isto são saladas sem hidratos de carbono, estamos quase a chegar ao fim, mas esta parte é muito importante. Sem hidratos de carbono? Não há razão para as saladas serem sem hidratos de carbono, isso é que é um mito. Devemos optar por não incluir aqueles hidratos de carbono refinados, ou seja, o arroz branco, a massa branca. Esta é uma boa oportunidade para juntar os dedos de grãos de cereais que eu falava há pouco, como o grão de cevada, o grão de aveia, a quinoa, portanto que temos lá e que devemos usar. Eu vejo aqui só uma dica, qualquer um destes grãos, eu faço na panela de pressão 6 minutos com o dobro da água. Está bem? Portanto, isto é uma coisa insuícível para fazer uma vez por semana. E fica muito bom também as saladas frias. Agora, o que é que acontece? Não pode ter, não deveria ser sem hidratos de carbono, porque só assim é que nós conseguimos uma saciedade maior e evitamos depois aquelas vontades noturnas do apetece-me qualquer coisa que não sei o que é. Exatamente. Ora bem, este tema tem muito que se lhe diga e vamos deixar para o próximo programa falar de molhos e combinações nas saladas. Para quem nos ouve na aplicação do Spotify e só funciona nesta plataforma, atenção, a Mariana vai deixar uma pergunta que gostava que respondessem. Qual é, Mariana? Quantos jantares de salada pretende fazer? A, 1 a 2, B, 3 a 4, C, 5 a 7, D, nenhum. Esperemos que ninguém escolha nenhum. Mariana, muito obrigada. Voltamos com um próximo programa na próxima semana. Até lá. Obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto